Olá, tem muitos cristãos que usam o crucifixo ou uma cruz, seja católico, protestante ou simpatizantes. Uns usam pela sua fé e outros como amuleto ou bijuteria. Sabia que há diferença entre cruz e crucifixo? É sobre essas diferenças e a importância que cada uma representa que falarei neste vídeo. Vamos lá? Seja bem-vindo ao canal do Passos na Fé. Sou o Diácono Carlos. Se você entrou agora neste canal, saiba que faço estes vídeos sempre com o desejo de ajudar as pessoas a crescerem na fé. Pois esta é a minha missão como Diácono da Igreja. Por isso, peço que deixe seu like, seu comentário, sua sugestão e se inscreva no canal para que ele possa crescer. Conto com a sua ajuda e oração. Então vamos lá. Saber quais são essas diferenças. Começando pela palavra crucifixo. Ela vem da frase latina crucifixos, que quer dizer fixado na cruz. Refere-se a Jesus Cristo pregado a cruz no Calvário. O crucifixo, portanto, não é apenas uma cruz sozinha. Mas a cruz com a representação de Cristo afixado a ela. Ele é um símbolo extremamente forte, pois representa o sacrifício de Jesus pela salvação da humanidade. E não devemos usá-lo de modo superficial ou irresponsável. Usar um crucifixo é carregar consigo uma lembrança física do amor sem limites de Deus por nós. A ponto de abraçar a paixão na cruz para nos resgatar. O crucifixo é um símbolo cristão diretamente associado à Igreja Católica. Já a grande maioria das denominações protestantes costumam usar apenas a cruz em vez do crucifixo. Muitos dos crucifixos católicos trazem a sigla em latim INRI, que em nossa língua quer dizer Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Vamos falar agora da cruz. Ela se tornou um símbolo universal do cristianismo. O termo cruz se referia apenas a um instrumento, sem incluir a representação do corpo de Cristo pregado a ela. Agora, como instrumento, a cruz é nada menos que uma forma de tortura tragicamente empregada pelos romanos, olha só, para castigar e executar condenados. Lembremos que Jesus Cristo morreu na cruz em atroz sofrimento. Por isso mesmo, muitas denominações protestantes alegam que o crucifixo não deve ser usado como símbolo da fé cristã, já que Cristo ressuscitou e não está mais pregado a cruz. Olha só. Os católicos certamente acreditam na ressurreição. Afinal, a própria escritura afirma que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Entretanto, os católicos também reconhecem que a ressurreição corou o sacrifício de Cristo na cruz que nos remiu do pecado e, portanto, jamais deve ser esquecido nem dissociado da glória da ressurreição. Uma pergunta. Um católico deve usar uma cruz ou um crucifixo? O que você acha? Bem, tanto a cruz quanto o crucifixo são símbolos cristãos que podem perfeitamente ser usados pelos católicos. O importante, pessoal, é que os católicos tenham a consciência do que eles representam, tanto a cruz como o crucifixo. E, principalmente, da unidade, do mistério da redenção. Olha só. Não existe ressurreição sem cruz. E nem existe sentido na cruz, se não for em vista da ressurreição. Já que estamos falando de cruz, quero apresentar aqui cinco tipos diferentes de cruzes e seus significados, bem como as verdades espirituais que cada uma transmite. Vamos ver. Vamos ver. A cruz papal. Esta cruz é usada oficialmente para representar o papa. A cruz de três camadas lembra a tiara papal, uma referência ao triplo ofício de Cristo, sacerdote, profeta e rei. A cruz de celta, mais comum na Irlanda, a cruz celta é composta por uma cruz cristã típica, colocada em frente ao círculo. Embora sua origem exata seja desconhecida, muitos a vinculam a São Patrício e afirmam que ele a lançou para converter pagãos. Esta cruz ficava em frente ao sol, adorado pelos pagãos, mostrando a supremacia de Cristo sobre o mundo natural. Além disso, lembra que Cristo é a única fonte de luz e vida. Às vezes também recebe o nome de cruz do sol. A cruz de Santo André foi criada para simbolizar a cruz em que Santo André, o apóstolo, foi morto. A tradição conta que Santo André pediu para ser crucificado sobre este tipo de cruz, pois ele se sentiu indigno de ser crucificado de maneira idêntica à de Cristo. A cruz de São Pedro tem origem semelhante à cruz de Santo André. Pedro também não quis ser crucificado da mesma maneira do Salvador e pediu para ser colocado de cabeça para baixo na cruz. Por essa razão, essa cruz é usada para representar a humildade. Às vezes, faz referência ao Papa, que é o sucessor de São Pedro. A cruz ortodoxa é usada até hoje nas igrejas cristãs ortodoxas bizantinas. A barra superior representa a placa pregada no topo da cruz por Pilato com a inscrição Jesus Nazareno, rei dos judeus. A segunda barra representa a tábua horizontal em que as mãos de Jesus foram pregadas. Já a terceira barra simboliza o apoio para os pés que teria sido usado para suportar os pés de Jesus. Está inclinada em reconhecimento ao fato de Cristo ter prometido o paraíso ao bom ladrão crucificado ao lado direito dele. Olha só, pessoal. A liturgia ortodoxa se refere a esse simbolismo nas sextas-feiras. Veja que bonito. No meio, entre dois ladrões, sua cruz foi encontrada como feixe de equilíbrio da justiça. Enquanto um era levado para o inferno pelo fardo de sua blasfêmia, o outro foi iluminado de seus pecados até o conhecimento de coisas divinas. É isso aí, pessoal. Espero que tenha te ajudado a conhecer as diferenças e a importância. Podemos, sim, usar tanto a cruz como o crucifixo, sempre lembrando o que eles representam para a nossa fé. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto